As altas temperaturas e a escassez de chuvas em muitas regiões do Brasil, elas estão diminuindo a capacidade das pastagens de sustentar o rebanho, o que resulta em um aumento na oferta e pressiona para baixo os preços do boi gordo. Lá em São Paulo, por exemplo, essa queda bateu na casa de 2,6% em comparação com a semana anterior e com as escalas de abate em torno de 10 dias úteis. O preço do boi gordo lá em São Paulo está em torno de R$ 229,00 a rouba. Já na Bolsa, o movimento segue a tendência do mercado físico com variações negativas. Dados analisados agora pela BIEC apontam que em abril deste ano o Brasil exportou 236 mil toneladas de carne bovina in natura. Esse foi o maior volume já registrado nas exportações mensais do Brasil e que ainda cresceu 77% em relação a abril do ano passado. O faturamento chegou em um bilhão de dólar, com crescimento de 69% na comparação anual. E a China teve embarques de pouco mais de 101 mil toneladas e segue como principal mercado. O faturamento em abril da China foi de 454 milhões de dólares. Em segundo lugar vieram os Emirados Árabes com quase 24 mil toneladas em abril. Em dinheiro, as exportações somaram 109 milhões de dólares. Hong Kong foi o terceiro maior, importando 11 mil toneladas, com quase 39% de crescimento ante março deste ano. E no meio de preços baixos e o mercado interno também em baixa, patinando, a economia vai mal, existe pelo menos uma boa notícia para a pecuária de corte. A demanda de carne bovina está aquecida com as exportações. E no acumulado do ano, essas exportações de carne bovina chegaram a 835 mil toneladas, aumento de 37% em relação ao mesmo período do ano passado. Em faturamento, tivemos aí um crescimento de 29%, saindo de 2,8 bi nos primeiros quatro meses do ano passado para 3,6 bi. Este início de maio foi 76% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. A estimativa agora para este mês de maio é que sejam embarcadas 190 mil toneladas de carne bovina in natura, um volume quase 13% superior ao observado em maio do ano passado. E hoje nós ficamos por aqui, um grande abraço, muito obrigado e até o próximo encontro.